Olá, pessoal! Eu sou a Luciana Dalponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês a pintura de uma margarida. É um desenho bem grande, ó, tá? Porque assim, no caso, com um desenho maior, eu consigo ensinar mais pra vocês a questão da luz e sombra, né? Então, daí fica mais fácil pra vocês entenderem, certo? Então, vamos começar esse trabalho, né? Eu vou estar usando o pincel da Condor, referência 454, acho que esse aqui é o número 8 ou o número 10. Não tá mais aqui a numeração, né? Mas eu acredito que seja o número 8 ou o número 10, tá? Esse aqui que eu estou usando, ó, é a referência 456 e eu podei em casa. Pode ver que a cerda dele tá bem maior, ó. Geralmente, quando ele vem podado de fora, a cerda vem mais cortada, né? E como eu gosto de trabalhar com cerdas maiores, então, eu compro a referência 456 e eu mesmo corto ele em casa, tá? Mas quem não está acostumada a podar os pincéis, a parar os pincéis, né? Daí, compra já a referência que já vem podadinha, que é a referência 454. Daí, ele já vem prontinho pra você pintar, tá? Eu, quando eu acho a referência 454, já podadinho, eu compro também, que eu gosto sempre de ter em casa. A opção do pincel com a cerda maior e, no caso, a referência 454, que já vem podadinho e a cerda menor, tá? Então, eu vou estar usando também, pra passar aqui o tecido, a tinta, né? Eu vou estar usando o diluente mais o aquarela silk. Se você está acostumado a usar o clareador, pode estar usando o clareador. Ou só o diluente, tá? Eu é porque gosto de usar o diluente junto com o aquarela, né? Bom, eu ia pintar aqui, ó, mas nem lembrei da folhinha, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de pintar aqui a folhinha primeiro. E eu já estava pintando, já estava empolgada aqui na margarida. Já estava pintando ali a parte de cima aqui da margarida, ó. Mas não, eu vou começar aqui pela folha, tá? Eu sempre gosto de pintar as folhinhas primeiro. Então, pra pintar aqui as folhinhas, eu peguei a cor verde pinheiro. Essa folha aqui, eu escolhi aqui uma folha simples pra pintar, tá? É uma folha difícil. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Ó, aqui eu coloquei o verde pinheiro. Depois, pra preencher, eu tô usando o verde musgo... Eu já ia dizer verde musgo, mas não, é o verde musgo. Tá? Verde musgo. Verde musgo. Daí, eu deixo um espacozinho ali, ó. Pra poder vir com a cor marfim. É muito difícil usar o branco nas folhas, tá? Eu sempre uso a cor marfim. E eu gosto mais. Mas se você é acostumado a usar branco, só não deixa aquelas marcas do branco, né? Aquelas pinceladas do branco muito aparente. Porque senão fica uma folha muito artificial, né? Tipo assim, quando ela é muito riscada, assim, com o branco. Vou pegar outro pincel, porque esse aqui, quando ele é assim mais, no caso, maior ali a cerda, eu gosto pra fazer preenchimentos grandes, né? Mas aqui não é um preenchimento tão grande assim, então pode ser um pincel menor. Daí, esse é o número oito, tá? Ó, aqui se eu quiser, ó, eu posso fazer uma voltinha aqui nessa... Nessa parte aqui da folha, ó. E agora eu vou colocar um pouco também de sombra, ó, aqui, ó, com o verde pântano. Principalmente aqui nesses cantos aqui, ó, mais embaixo das pétalas, né? Sempre embaixo aqui dessas voltinhas que tem na folha, sempre é mais escuro também. Esse risco vai estar na minha página, traços singulares, Luciana Dalponte, tá? Pessoal, tem vários trabalhos que eu postei os riscos lá na página, tá? Daí, vocês vão lá na página, curte a página e já pegam os riscos, né? Ó, tem o risco do hibisco azul, eu postei o risco lá. A do botão de rosa realista, eu coloquei lá. A rosa realista também, eu coloquei lá. Daí, vocês vão lá, pegam os riscos e já curte a página. Porque daí, sempre que eu postar trabalhos lá, aí vocês já vão ver, né? Já vão saber que tá lá o risco, tá lá o trabalho. Porque lá, eu posto meus trabalhos também, pra vendas. Posto meus trabalhos também pra... Quando eu faço os vídeos aqui, eu também coloco lá. Daí, vocês me sigam lá, né? Curte lá a página. Que vai ser muito legal ter vocês lá também, tá? Deixe os seus comentários, né? E daí, assim que eu tenho um tempinho, já vou lá e já respondo a todos. Sempre que eu faço os vídeos, eu coloco lá também. Quando eu faço meus trabalhos de projetos, eu coloco lá também. As apostilas. Daí, vocês podem me chamar também, tá? Lá na página. Meu WhatsApp tá lá, o número, né? Certinho, que é o 48 999 53090. Daí, de preferência, pessoal, vocês mandem mensagem, tá? Me chamem e mandem mensagem, que daí já fica lá certinho, né? Daí, assim que eu vejo ali a mensagem de vocês, eu entro em contato. Porque o meu celular, ele vive no silencioso, por causa dos vídeos que eu faço. E daí, às vezes, eu acabo esquecendo depois de colocar o volume no celular novamente. E daí, às vezes, eu acabo esquecendo. E daí, se vocês ligarem, eu não vou ouvir, né? Eu não vou saber que vocês ligaram, tá? Porque, às vezes, muitas mensagens, às vezes, não fica nem... Nem aparecem, né? As mensagens ali das pessoas que ligam, né? Então, fica bem melhor pra eu responder vocês depois, quando vocês deixam mensagens, tá? Pessoal, quem tá já preparando os trabalhos agora de Natal, né? Tem várias apostilas, tá? Tem a apostila de Natal, tem projetos de Natal também. Tem apostilas de rosas e flores. Tem a apostila de toalhas de lavabo. Dá pra vocês pintarem também toalhas de rosto, né? Dependendo do risco. Se for um risco maior, dá pra vocês pintarem toalhas de rosto. E dá até pra pintar jogo de toalha de banho. Daí, vai depender também de como vocês vão incrementar o trabalho, né? Se vocês colocarem a estêncil, colocar o nome da pessoa. Daí, fica um trabalho bem legal com os riscos da apostila. Dá pra vocês pintarem jogos de toalha também. Vou colocar um risco, é? Um risco do lado do outro, né? Pra ficar o risco maior. Daí, vocês conseguem pintar toalhas de banho e toalhas de rosto também. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou pegar um risco da apostila e vou pintar uma toalha de banho, uma toalha de rosto pra vocês verem, tá? Como dá pra fazer e fica o trabalho bem legal. Tem projetos também pra jogos de toalha. Quem quer o projeto maior, né? Quem gosta de risco maior. Daí, tem o projeto de jogos de toalha de banho. Tem projetos pra jogos de banheiro. Projetos pra panos de copa maiores, né? Riscos maiores, mais elaborados, tem também. E tem as aulas online, né? Daí, se você já sabe pintar, como eu sempre falo aqui, daí não precisa fazer o curso completo, né? Daí, vocês podem escolher o módulo que desejar. Tem um módulo que é só de paisagem, tem outro módulo que é de toalha de banho, tem outro módulo de Natal agora, ó. Quem tá querendo fazer os trabalhos agora pra Natal, tem um módulo de Natal, que tá bem lindo. E vocês podem fazer trabalhos bem legais. São quatro riscos, né? Tá bem lindo o módulo de Natal também, de aulas de Natal. E... E quem não sabe pintar ainda, daí pode estar me chamando no WhatsApp 4899953090. E daí, vocês podem fazer a aula completa, né? Fazer o curso completo, começando pelo módulo número 1. E daí, vocês vão sair do curso sabendo pintar de tudo, tá? Com certeza, vocês vão sair sabendo pintar de tudo. Minhas alunas estão fazendo o curso, estão gostando bastante. E olha, cada trabalho lindo que eu fico muito orgulhosa. Eu até, quando eu falo assim, eu fico muito, muito feliz, né? De ver as minhas alunas com trabalhos tão lindos. E tinha alunas que, quando começaram a pintar comigo, nem sabiam pintar ainda. E agora, já estão sabendo fazer trabalhos maravilhosos. Então, vale a pena, pessoal. Vale a pena mesmo, tá? 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 Como essas folhas aqui são mais escuras, eu nem vou esperar pra colocar mais luz agora. Depois, se eu achar necessário, daí eu coloco um pouco mais de luz. Porque ela já é um verde bem escuro, né? Então, daí agora sim, eu vou pegar o pincel que eu tinha pego antes, que é o número 8 ou o número 10. Pra preencher aqui a pétala. Como esse risco aqui é bem grande, ó. Então, eu vou precisar ir preenchendo pétala por pétala, né? Eu fiz o risco bem grande aqui, né? No caso, pra pintar. Daí, aqui é assim, pessoal. Essa pétala aqui, ó. Ela tá completa, né? Ela tá aqui inteira, ó. Essa pétala aqui, vocês percebam que ele tá aparecendo só uma parte dela, ó. Só praticamente a metade. Então, o que que isso significa? Que essa pétala aqui tá por baixo dessa, né? Então, aqui, ó. Eu vou precisar colocar sombra. Porque tudo que tá por baixo aqui, ó. Faz sombra. Aqui eu tô fazendo só uma base, tá? Eu não tô só colocando a luz, sombra, né? Mas depois é que eu vou arrumar elas aqui. Colocar mais luz, mais sombra. E fazendo o movimento delas certinho. Esse trabalho aqui tá sendo bem explicadinho pra quem é iniciante, tá? Ó, aqui, ó. A mesma coisa, ó. Essa pétala aqui tá fazendo sombra pra essa, né? Então, vamos escurecer essa parte aqui, ó. Depois eu vou pegar um pincel menor, pra ir vir aqui fazendo todo detalhe aqui das pétalas. A mesma coisa aqui, ó. Sombra. Isso serve também pra pintura do girassol, tá? É dessa mesma forma, ó. Tipo assim, ó. Vai colocando sombra embaixo das pétalas, ó. Tá? Isso acontece também com o girassol. Ou tipo assim, ó. Tem margaridas de várias cores, né? Tem margarida branca. A tradicional que a gente sempre vê é a branca, né? Mas hoje em dia... Tem margaridas rosa. Branca, branca, azul. A amarela, né? Que também é bem tradicional. Tem uma que é bem escura, quase um vermelho. Acredito que seja margaridas enxertadas, né? Porque sempre que eu conheci, sempre foi branca, né? E a amarela, amarela também sempre é a mais tradicional, né? A branca e a amarela. Mas quando eu fui pesquisar sobre margaridas, apareceu várias opções. Tipo, rosa, azul, tons de laranja, de amarelo. E não era a gérgara. Era a margarida mesmo. Então, acredito que deve ser enxertada, né? Muito bem. Aí, vamos lá. E assim eu vou separando todas as pétalas, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade na luz e sombra, né? Mas, tipo assim, ó, é só você ver o que está por baixo e o que está por cima. O que está por cima recebe luz e o que está por baixo recebe sombra. Essa pétala da margarida aqui, ó, ela recebeu sombra aqui embaixo porque essa estava por cima aqui, né? No caso, essa estava por cima dessa, recebeu sombra aqui, ó. E agora, ela vai começar a receber sombra desse lado aqui, ó. Por que ela vai receber sombra desse lado? Porque agora é essa pétala que está por cima dessa, ó. Ó, essa pétala aqui, ela está recebendo luz em toda a pétala. Por quê? Porque ela está por cima, ela está por cima dessa, ela está por cima dessa, ó. Então, ela é toda branquinha, ó, ela está recebendo luz em toda a pétala. É assim que a gente sabe como colocar luz e sombra. E assim a gente vai fazendo em todas as pétalas. Bom, essa aqui, ó, ela está recebendo sombra dessa pétala. Então, ó, escurece aqui desse lado, ó. Desse lado, ela fez sombra, a luz aqui, ó, e sombra pra essa. E desse lado, essa está fazendo sombra pra essa. E essa aqui está recebendo luz. Aqui, ó. Essa pétala aqui, ó, ela está recebendo sombra aqui, ó. Porque essa parte, essa pétala que está por cima aqui. E ela está recebendo sombra em todo esse lado aqui, ó. Essa outra já está recebendo luz em toda ela. Se vocês desejarem, pode pintar essa margarita de outras cores também, tá? Pode pintar ela amarela, pode pintar ela rosa, pode colocar uma do lado da outra e pintar na cor que você desejar. A amarela também é muito linda, né? Ó, essa aqui, ó, ela está recebendo sombra aqui, ó. E está recebendo sombra nessa metade aqui, ó. Então, aqui eu escureço. E coloco luz só aqui, ó. Só nessa ponta aqui, ó. Aqui, ó, essa outra pétala está fazendo luz, ó, em toda a pétala, ó. Agora, essa está fazendo sombra aqui, ó. E aqui, todo esse lado. Quando vocês forem pintar a girassol, vocês vão saber que é dessa mesma forma aqui que se pinta o girassol, ó. Pétala por pétala, quando é um girassol maior assim, né? E colocando luz e sombra nos lugares devidos, tá? E as contas eu dou uma molhadinha lá naquela misturinha. E venho aqui. E daí fica mais fácil pra espalhar, ó. Eu já falei como é que é a misturinha lá no começo do vídeo, né? Que é apenas diluente mais o aquarelo. Não tem uma quantidade exata, né? É só mais diluente do que o aquarelo, né? Coloca uma quantidade maior de diluente e depois um pouquinho de aquarelo. Ó, aqui, ó. Essa aqui tá por cima. Essa tá por cima. Aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Tá fazendo sombra. Pessoal, sempre que possível, assista a aula completa, tá? Tipo assim, não fica passando, adiantando aqui o vídeo. Porque se você está aprendendo, você perde muitos detalhes. Muitas pessoas, às vezes, perguntam da misturinha. E eu falei no vídeo. Daí é porque não assistiu a aula, né? Então, tipo assim, procure, né? Assistir a aula certinho. Pra que vocês possam aprender certinho também, né? E pra aprender, realmente, tem que ficar atento a todos os detalhes, tá? Assim, ó. Ó, esses pontinhos aqui, ó. Essas partes aqui, ó. Que não é pétala. Não é o centro da margarida. Não faz parte da folha. Essas partes aqui, sempre precisa ser bem escura. Muito escura, tá? Pra dar a impressão de que tá lá no fundo. Ó, então, a gente sempre tem que escurecer bem. Eu peguei um pouco de... A sépia, mais o chumbo. Pra fazer essa parte aqui, ó. Ó. O chumbo. É bom? Ó. 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 Depois ainda vai precisar escurecer mais. Daí, agora eu vou vir aqui com a cor chumbo. Antes eu estava usando só a cor cinza, cinza mesmo. Cinza claro eu achei muito clarinho, ó. Cinza claro ficou muito parecido com a cor. Então, eu usei o cinza. E agora, em alguns lugares, eu vou estar usando a cor chumbo. Que é mais escura. Não vai ser em todas as pétalas também, tá? Ó, aqui, ó, tá fazendo uma sombra aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Agora, aqui... ... 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